Enfim, primeira temporada finalizada E bom, tenho que agradecer primeiramente a rapaziada que me ajudou a gravar, certo? O Gusta, a TH, a Eric, a Gigi e o Antônio, certo? Outras mais pessoas que ajudaram pelo menos em um episódio, uma NMTC O GB que ajudou é, como pode dizer, Dublano, certo rapaziada? E mano, muito obrigado de verdade a vocês, certo? Bom rapaziada, a série não existiu só por causa de mim E sim por causa da rapaziada que me ajudou a gravar Sem eles mano, eu não consigo fazer um episódio da hora, ok? Engraçado, com ação, corridas e tal Lembrando, eles não recebem pra me ajudar Tá rapaziada, eles não recebem mano E eu não recebo também do Youtube Isso aqui mano, os cara faz por coração, tá ligado? Por os cara, tipo, assim Em conteúdo de vida jovem mano, os cara me admira, tá ligado? Os cara, mano, os cara sempre quando eu solto um vídeo mano Os cara vem me elogiar, fala que a série tá melhor que o Netflix e tal E mano, isso me deixa feliz, tá ligado? Pela rapaziada que tá me ajudando a gravar Gosta de me ajudar E pela rapaziada que me assiste mano É E bom É, a temporada foi finalizada Ok E ficou um mistério pra vocês se ater Né A segunda temporada de vida jovem Que no caso, né Nós, nós faz como Segunda season Eu tô fazendo como season, né Não tô fazendo como temporada Porque todo mundo coloca temporada, então é season Bom Muita gente ficou perguntando Ah, vai ter, cadê o próximo vídeo e tal e tal Bom Faz seis dias que eu não posto vídeo Sim, faz seis dias Eu tava Eu tava descansando Rapaziada Eu dei, tirei uma folguinha aí, né Das gravação Dei folga pra rapaziada E então nem no PC eu tava entrando Terminei a temporada Eu me desliguei um pouco daqui E tal, certo? Bom Hoje Faz uma semana que o vídeo foi lançado Hoje, mano Pra vocês terem noção Calma aí Aqui, ó Hoje Uma da manhã Dia 27 de julho Sábado Certo? É sábado Ok? Acabou de dar sábado Faz uma hora e meia que é sábado Basicamente E bom Muita gente, mano Tá se perguntando se vai ter próxima temporada E já tá pedindo a próxima temporada Obviamente, mano Não sei Né Até agora eu não sei Será que vai ter? Enfim, rapaziada É E eu falei pra vocês na comunidade Né, mano Que eu ia fazer um aviso Falando sobre o vídeo de off E bom Tô aqui pra falar Bom, rapaziada É o seguinte Me animei muito, mano Com o resultado dessa temporada Bastante visualização Obviamente, né, mano É Bastante gente que gostou Da história e tal É Enfim A história não foi Roteirizada Tá Como assim Não foi roteirizada Bom, rapaziada É uma Tempo... Bom, basicamente Mano Que a primeira temporada Foi uma temporada teste Por que uma temporada teste? Porque nem eu sabia Que ia dar certo Rapaziada Literalmente Eu não sabia Que ia dar certo Porque, mano Toda vez É uma coisa Que acontece Já a segunda vez Que eu iniciei Minha série No PC Tá Então, mano É o seguinte Eu não sabia Que ia dar certo E deu, mano Graças a Deus Deu certo Certo Graças a Deus Bom Enfim Deu certo Rapaziada Gostou de me ajudar Rapaziada Continuou me ajudando Certo Infelizmente Teve gente Rapaziada Que apareceu No último episódio Que não vai mais aparecer Na próxima temporada Certo É... Assim Pode aparecer Tá disponível Vai ajudar Mas assim Mano Não é fixo Tá ligado Bom Infelizmente O Eric Saiu da equipe Tá O Eric Vazia o personagem Do Eric E vazia o Caveira Tá Ele não vai mais participar Certo Rapaziada Ele não vai Ele saiu hoje Mesmo Né Saiu hoje Ele tá com os problemas E tal É... Ele pode voltar Tá Mas ele tá com problema pessoal Então se ele resolver O problema pessoal E ele quiser voltar Porta-vontável Sempre aberto Pra ele Né Enfim Rapaziada É... Bom Próxima temporada Mano Vai ter Ou não Essa é a pergunta Que fica Bom Queria falar isso Pra vocês Aqui no vídeo Certo E não por postagem Ok Sim rapaziada Vai ter A segunda temporada De vida de off No caso A segunda season De vida de off Ok Calma Quando vai lançar Que horas Que dia Que semana Que mês Bom Hoje é dia 27 Dia Hoje é dia 27 Rapaziada Dia 27 Anota aí Dia 27 A temporada Vai começar Semana que vem Sim Semana que vem Bom A partir do momento Que você tá vendo Esse vídeo O trailer Já pode tá Estreia Assim né Tá em estreia Mostrando que Tá pra estrear Certo Não é que ele já lançou Obviamente Ele não vai lançar agora Mas é bem provável Que ele vai tá pra estreia Certo Eu já tenho dois episódios gravados O primeiro e o segundo episódio Certo rapaziada O primeiro e o segundo episódio E Mano Eu não sei Quando vai ser gravado O terceiro Ok Não sei É bem provável Que o primeiro saia E eu seguro um pouco O segundo Tá Lembrando Lembrando Pra vocês Eu não Finalizei o roteiro Dessa temporada Tá Essa temporada Vai ser roteirizada Ela vai ser Mais episódios Ok Vai ser mais episódios Não vou prometer Mas eu Vou tentar Fazer até o episódio 100 Ok Juan Vai ser o mesmo Personagem Vai ser o mesmo Personagem Certo Vai ser o mesmo Personagem Obviamente Eu vou mudar Algumas coisas Nos personagens Certo No trailer Você vai reparar Como que vai tá O personagem Certo mano Então Eu tô deixando avisado Pra vocês Sim Vai ser o mesmo Personagem Bom Ah Vai ser a continuação Da Midnight Não Não vai ser A Midnight Morreu Não vai existir Mais Midnight Núvida de jovem Ok Não vai existir Mas pode tá Uma hora eu vou falar Midnight Mas não vai existir Mais a Midnight Ok Eu não vou ficar Fazendo coisa Apasada Acabamos com a gangue Passou uma temporada Na outra temporada A mesma gangue volta Não vai voltar Certo A temporada Vai acontecer Mano O que O primeiro episódio É mostrando O Juan Como vocês viram O Juan foi preso E tal O Juan foi preso Certo Ele tá preso Vai mostrar A continuação Dali Como que vai tomar O rumo Da vida dele A partir dali Porque o pesadelo Acabou Entendeu Agora mano É a vida dele Que vai seguir ali Da prisão Pra frente Então eu só vou Vazer Certo Eu vou pensar Bolar na minha mente Assim Ah mano Né Vou bolar ali Tipo Tal coisa aconteceu Entendeu Talvez a série Mano Pode acontecer Só dentro da prisão Não sei Ou talvez não Não sei Tá no roteiro Não vou contar Certo O que tá no roteiro Obviamente Mas mano Vai ter muitas coisas novas Certo Vai ter modos novos Vai ter Várias coisas novas Rapaziada Tá mano É Obviamente Vou falar pra vocês É Vai ter inovada Certo Vai ter personagens Novos chegando E é isso Tá rapaziada É Eu vou tentar Não imitar muito Né A primeira temporada Eu vou aproveitar E falar pra vocês Essa temporada Apazada Eu vou fazer Uma temporada Mais calma Vou tentar Entendeu Eu não vou envolver Muitos tiros Tá Eu não vou envolver Muito meu personagem Com arma Na verdade Eu não envolvi Eu só envolvi No último episódio Que meu personagem Matou o cabelo Né E tal É Eu vou Não vou Tá Mas vai ser uma temporada Mais tranquilinha Tá Não tô falando Que não vai ter ação Com o tiro Vai ter ação Com o tiro Obviamente Que é um vida de jovem Né Mas é um bagulho De corrida Então obviamente Vai ter Né Essa coisa Mas enfim Eu vou Fazer de tudo Mano Pra não Deixar o episódio Meio Só com isso Entendeu Então É isso O roteiro Tá sendo roteirizado Vou tentar Vazer até o episódio 100 Ok Então essa temporada Vai ser mais longa Vai durar mais meses Pra vocês Certo É Não vou prometer Nada mano Se toda semana Vai ter o vídeo de jovem Tá Eu pretendo Continuar com o meu horário Segunda Quarta De sexta Sete Meia da noite Certo mano Como vocês Estão acostumados Mas não prometo Nada daqui pra frente Se vai sair tudo No horário Certo Porque mano Eu gravo pelo menos Uma vez na semana Rapaz Uma vez na semana Que eu tiro pra gravar Certo Aí quando eu tiro Uma semana pra gravar Mano Eu vou postar Tipo Ah vamos supor Eu posso Eu gravo Vamos supor Na quarta Eu gravo dois episódios E eu só vou editar Os episódios No sábado Ou no domingo Certo Eu não edito Na mesma semana Então é isso Certo Segunda temporada Tá confirmada Ok Vai ser como personagem Já tô avisando Já tô dando spoiler Já pra vocês Porque se vai Que vocês pensam Que é o outro personagem Porque o meu foi preso Não Vai ser como o mesmo personagem Tá A história dele ainda Tá no começo Certo É Não sei Não tô falando Não sei se vai ter A próxima temporada Ok Isso Tô avisando Só daqui pra frente Não sei nem se Essa temporada Vai ser finalizada Como eu falei Não vejo o futuro Ok Não sei o que pode acontecer Daqui pra frente Se a equipe pode acabar Ou se eu posso desanimar Não sei rapaziada Tá Eu não prometo nada Mas eu vou tentar Vazer de máximo 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 De finalizar também A segunda temporada Certo Tô animado pra caramba Pra soltar os episódios E bom É isso Beleza rapaziada A partir do momento Que você acha Que esse vídeo Vai tá saindo pra vocês Mas vai tá saindo também O trailer em estreia Não saindo Mas vai tá em estreia Mostrando que tá em estreia Pra vocês Tá Então é isso Beleza rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Fui Ah Esse vídeo não vai ter edição Tá bom Tá avisando Cortei aqui Vou colocar no YouTube Beleza Nem vai ter música No final Vai ter nada Só cortei E joguei Certo Nem a thumb Vai ser editada Beleza É só falando isso Pra vocês Beleza E é nóis Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Até a próxima Season